E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, que quem fala é o Diego. Estamos de volta com o vídeo depois daquele terremoto que foi a apresentação da Nintendo no E3, no Nintendo Digital Eventos. Só que tivemos várias notícias depois daquele cataclisma, que foi lá no dia 16 às 13 horas. Tivemos algumas notícias dos jogos chaves da apresentação da Nintendo. E eu resolvi trazer aqui essas informações pra vocês, pra que vocês fiquem mais animados. Assim como eu fiquei quando fiquei sabendo de algumas, algumas novidades perante aos jogos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com os dois jogos de 3DS, que foram os destaques. Que são eles, Metroid e Zelda Triforce Heroes. E depois eu passo para Wii U, com o jogo Star Fox Zero e Animal Crossing Ameable Festival. Então vamos lá, vamos começar pelo jogo que foi um bafafá, foi um tremendo puzuê na apresentação e no vídeo lá no canal do YouTube, que é Metroid Prime Federation Force. Nós tivemos mais informações sobre o jogo e são boas informações, galera. Eu vou falar tudo aqui, tá? Todas as informações e depois eu vou dar de novo a minha opinião sobre o jogo, tá? Vamos lá. Inicialmente foi dito que o jogo terá campanha single player. A gente sabe que o jogo, quer dizer, foi mostrado lá o multiplayer do jogo, né? Que você tem lá, você e mais duas pessoas, três pessoas, não lembro se são três ou quatro, são três. Tem lá uma arena e você tem que fechar alguns monstros dentro de umas, sei lá, encarcerar esses monstros e tal. Tem todas as habilidades, fazer isso, blá blá. O jogo foi mostrado no multiplayer, que vai ter local e online, uma coisa muito importante, vou falar isso pra frente. Mas foi dito que também terá single player. E esse single player irá conter dez missões divididas em três mundos. Ou seja, teremos três mundos pra explorar nesse novo Metroid Prime e dez missões em cada mundo. Então aí, sei lá, se for realmente isso bater, seriam 30 missões, né? E 30 missões, dependendo do tempo, se tiver uma missão, seria um gameplay até extenso. Essas áreas você vai fazer o papel de hunter, ou seja, de caçador, né? De monstros. E também de explorador. Vai ter bastante coisa na área lá que você vai ter que explorar. Provavelmente vai passar de puzzles, coisas que normalmente os jogos da Nintendo tem. Os Nintendo não tem geralmente esses jogos de puzzles, sim. O jogo da Nintendo não é só shooter. Geralmente o shooter que a Nintendo lança não é só shooter. Você tem sempre algo a mais, né? E Metroid Prime é bem exploratório, né? Ele é um TPA, né? Que eles chamam, que é Third Person Adventure, né? Então ele tem toda essa parra de puzzles e acredito que esse Metroid Prime também vai ter. Aí, pessoal, eu vou ler aqui umas palavras do produtor do jogo. Que ele falou um pouquinho sobre, devido a... não sei se foi devido a toda a negatividade que teve, não sei. Mas ele falou o seguinte. Pessoalmente, eu não sinto que estou criando algo como uma história paralela. Mas sim um jogo que tem foco no Fighting Force, né? Porque... tipo o Federation Force, né? Aquela força de luta, né? E tal. É... lutando contra os piratas do espaço, né? Que são esses aliens malucos aí. Então a ideia é mudar um pouco o foco e ter uma visão diferente do mesmo universo do Metroid Prime. Ou seja, aqui ele deixou claro que é um spin-off e a gente já sabe que é um spin-off, né, galera? Vamos continuar com as notícias. No New 3DS você vai poder usar o C-Stick como câmera. Acho que era algo já esperado, né? Visto que o jogo está saindo depois do lançamento do Nintendo 3DS. Do novo Nintendo 3DS. É... o produtor disse também que será divertido jogar com 4 pessoas ao seu lado no single player. É... 4 pessoas ou 3 pessoas, não me recordo bem. Agora eu não sei se o single player também terá co-op online. Se tiver, é uma coisa muito boa. Foi dito que a Samus irá aparecer no jogo, mas não com o personagem principal. Ela vai aparecer, fazer uma pontinha em algum momento, provavelmente, da história. E esse jogo havia o plano de lançar ele pro Wii U, galera. Só que a empresa, né, que é a Next Level Games, por sinal, é uma ótima empresa, tá? Que é uma ótima desenvolvedora, no caso, que fez o Wii Dimensions 2, né? O Dark Moon pro 3DS, que é super aclamado. Ela disse que tinha ideia de levar pro Wii U, só que ela não tinha nem tempo nem recurso pra fazer isso. E como o 3DS ela dominava mais e não precisava de tanto tempo de recurso pra desenvolver um jogo, né? Porque, teoricamente, é mais simples, ela optou por lançar só no 3DS. Talvez, quem saiba, a gente consiga ver um Metroid Prime Federation Force no Wii U, tipo como foi Haruki Warriors, o contrário, né? Saiu do Wii U e foi para o 3DS. Pessoal, é o seguinte. Como eu já falei, o Metroid Prime Federation Force, eu, quando eu vi o gameplay, inicialmente, no DistroVente, eu não sabia praticamente nada, né? Mas, quando eu vi no Treehouse, depois, eu achei interessante o jogo. E, mais uma vez, eu gosto de apoiar essa iniciativa da Nintendo de multiplayer online, porque a Nintendo é muito travada nisso, é muito antiquada. Ela não gosta dessas troças online. E, toda vez que ela lança uma iniciativa assim, online, eu acho muito interessante. O que a Nintendo pecou nesse jogo não foi o jogo em si, em sim explorar a marca Metroid Prime, como eu já falei, né? A questão, eu digo que nem usar a marca Metroid, é... Propriamente dito, por quê? Porque é um spin-off. Então, como o spin-off, como foi de Sonic Boom, só que foi um desastre, como foi Haruki Warriors, que foi um sucesso, é um spin-off. Acontece que a Nintendo lançou um spin-off de um jogo que está sendo solicitado uma campanha, um jogo da linha principal. Qual a diferença de Haruki Warriors? Todo mundo já sabia que ia sair Zelda U, então a galera nem ligou de sair um spin-off de Zelda. E Sonic Boom, vamos tirar Sonic Boom como exemplo também, mas... Que não foi, assim, muito curioso. Mas tinha acabado de sair um Sonic Generation, que foi um Sonic super aclamado. Então a galera não ligou muito em sair um spin-off, a galera ligou para outras coisas, né? Mas enfim. A Nintendo pecou nisso, todo mundo pedindo um Metroid principal 2.5D para 3DS, um Metroid Prime para Wii U, ela vai lá e lança o spin-off, né? Do Metroid, e com umas coisas, assim, mal apresentadas, porque ela apresentou a parte multiplayer genérica do jogo no digital event, a gente ainda adicionou o Metroid Blast Ball, né? Como um joguinho à parte, né? Que eu olhei como se fosse um plus, mas aí acabou ficando que parecendo que o jogo era um Metroid Futebol, entendeu? Foi muito mal apresentado isso. Foi muito mal explorado a marca. Na verdade, a gente não quis explorar a marca e acabou não satisfazendo os fãs. Então, mais uma vez, eu apoio o jogo. Pelo que eu estou vendo de novidade, assim, eu acho muito legal. Mas a Nintendo errou e errou feio em dizer que é um Metroid, sem anunciar um Metroid para a linha principal. Vamos sair de Metroid, pessoal? Vamos falar agora de Legend of Zelda 3Force Heroes, que é um, particularmente, é um Zelda que eu estou esperando bastante. Assim, foi um ponto alto para mim na conferência da E3, vocês sabem disso, quem viu meu último vídeo sabe disso. E eu estou super empolgado com esse jogo, porque também é online. É um Zelda Co-op online. Cara, é tipo o Four Swords, só que online, entendeu? Dá para jogar local também, mas também tem online. Eu achei isso muito legal, temos algumas informações sobre isso. Foi dito que o jogo não terá um chat de voz, tá? E foi dito o porquê. O porquê, eles falaram que eles estudaram esse lance de implementar o chat de voz. Só que eles acharam melhor não colocar pelo seguinte. Porque pode cair, no caso, de jogadores avançados, cair na mesma sala de jogadores não tão avançados, jogadores iniciantes. E esses jogadores avançados começaram a falar tudo que o jogador iniciante tem que fazer. E esse jogador iniciante acaba perdendo tesão, digamos assim, do jogo. Porque aí ele vai estar fazendo tudo que o cara está mandando. Ele não vai estar descobrindo, né? Porque o grande tchan dos calabouços do Zelda são os puzzles, né? Então eles resolveram fazer isso. Vai ter um sistema único de conversa. De conversa não, de trocar de informação. Que é via Emoshukon. Vai ter o Zeldinha lá falando, hey, por aqui, não sei o que. Vai ter umas paradas assim, umas mensagens já pré-determinadas. Foi mostrado que você pode trocar de roupa, né? Do seu Link lá, foi postado até o Link como Zelda, né? A gente ficou na dúvida. Será que realmente o Link é o Zelda? E cada roupa vai dar um status diferente. Por exemplo, a roupa da Zelda vai dar mais Hearts, né? E entre outras coisas. Falando em Hearts, pessoal. O Hearts é dividido entre todos na equipe. Ou seja, a gente vai jogar com três, né? Personagens. Esses três vão dividir a minha quantidade de Hearts. Então tem que ser uma parada bem estratégica mesmo. E o jogo vai virar uma campanha single player. que você vai poder jogar sozinho com inteligência artificial te ajudando. Mais uma vez, repetir. Achei bem interessante. Vai ser must have pra mim. Eu vou comprar esse jogo porque eu gosto muito de Zelda. Mesmo em Guinness do Link Bits in Worlds. Tô jogando Link Bits in Worlds. Eu tô no meio. Tô achando o máximo. Tá muito maneiro. Não é mais pra quem é fã de A Link to the Past. E esse é na mesma pegada, só que multiplayer online pra poder resolver puzzles. Cara, tudo que eu gosto. Tudo que eu quero num jogo só. Pra mim tá excelente. Vamos sair de 3DS. Vamos começar a falar de Wii U. Então vamos começar logo falando do grande jogo que foi anunciado. E muita polêmica também. Que foi Star Fox Zero. Eu já dei toda minha opinião sobre o jogo. No outro vídeo lá do Nintendo Direct. Se quiser dar uma olhada lá. Mas aqui eu vou falar sobre coisas novas que saíram sobre o jogo. Foi formado que o jogo terá somente single player. Não terá multiplayer. Mais uma coisa negativa. Quer dizer, eu tenho muita coisa negativa pra falar aqui sobre Star Fox Zero. O jogo foi desenvolvido em cima de um protótipo para Wii. Talvez esse seja o motivo. Talvez não. Então, com certeza, esse é o motivo do gráfico que o jogo tá tão ruim. Tá? E lembra que eu falei em outro vídeo? Que eu falei assim, o jogo do Wii portado pra HD? Então, é praticamente isso, na verdade. Ele vai rodar 720p e 100fps na TV. 480p e 100fps no GamePad. E o Miyamoto falou que preferiu rodar 60fps e abaixar um pouco do gráfico. Do que rodar em menos FPS e aumentar o gráfico. E esse lance de interagir com o GamePad também ajuda o jogo a ficar mais feio. Porque precisa de mais processamento. Foi dito que o Star Wolf vai estar no jogo. Quem já conhece Star Fox desde Nintendo 64, GameCube, sabe quem é Star Wolf. Ele vai estar lá na campanha também. E duas curiosidades, pessoal. É que... Quem tá desenvolvendo o jogo é a Platinum Games. Mas, inicialmente, a Nintendo pensou em ser a Monolith Soft. A empresa que faz Xenoblade, né? Que é a criadora de Xenoblade. Eu, particularmente, preferi que fosse a Monolith. Porque os gráficos de Xenoblade, pelo menos a ambientação, são lindos. Não é que a Platinum não faça jogos bonitos. Mas, comparando o Bayonetta com Xenoblade, eu prefiro mil vezes o gráfico de Xenoblade. Então, eu preferia que Monolith estivesse com a mão aí nesse Star Fox do que a Platinum. E, por último, Miyamoto falou que está pensando em fazer um Amiibo do Air Wing. E ele tá em estudo ainda. Porque ele quer fazer esse Amiibo do Air Wing virar também a Air Wing terrestre, né? Que anda, tipo, em formato de galinha, né? Só que ele tá vendo como é que vai fazer esse negócio sem ser muito custoso. Eles estão ainda desenvolvendo isso aí. Então, pessoal. Vamos parar de falar de Star Fox. Vamos passar pro grande tchan desse vídeo. Vamos falar de Assassin's Creed. Assassin's Creed é porque é AC. Assassin's Creed. Vamos falar de Animal Crossing Amiibo Festival. Tem poucas informações sobre isso, pessoal. Fica tranquilo, tá? O jogo... Tudo indica que o jogo vai ser gratuito. Ou seja, você não vai pagar para o jogo, mas você vai ter que pagar, sei lá, mil reais para poder jogar o jogo e comprar todos os amigos. E o jogo não terá somente a parte do tabuleiro. Foi dito isso no Nintendo Direct, tá? Ou, foi dito isso na Treehouse. E parece que o jogo vai ter também outra forma, só que não vai ser dito agora. Vai ser dito só no Direct futuro. Mas nenhuma informação sobre o jogo também eu sei que ninguém quer saber sobre isso, né? Enfim, essas são as informações que eu tinha para trazer. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esses quatro jogos que eu falei aqui. Suas expectativas, suas críticas. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Se você gostou do vídeo, curta. Se não é inscrito no canal, ainda inscreva-se. Muito importante conhecimento do canal, você se inscreva. Se tem algum amigo que gosta de Nintendo e 3DS, se faz o gameplay, convida aí para cá. Pede para se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente. Pessoal, o canal de YouTube está no Facebook, Twitter e Instagram. Se você está lá, fica por dentro de tudo o que acontece nas redes sociais e também por fora do canal do YouTube. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!